Vitor, você já trabalhou tanto na análise de desempenho quanto na captação do mercado. Quais as semelhanças e as diferenças entre essas áreas? Sim, então, são áreas que se misturam, elas têm várias interseções. A melhor forma de otimizar é elas trabalharem em conjunto. A parte da análise de desempenho fica muito mais focada hoje em dia na parte coletiva, tanto do nosso time quanto do adversário. E também, apesar de no VAT, a gente tem uma análise individual também na parte da análise de desempenho, uma individual dos adversários. E é aí que a gente se abastece com a informação e se fala muito. Porque ao estudar um adversário ali, você pode identificar jogadores que são potenciais para a nossa equipe, o nosso perfil e é esse ponto que a gente se comunica bastante. E o mercado, como eu já expliquei, o mercado de captação é uma situação mais individual, parte do individual para o coletivo, vamos dizer assim, de identificar exatamente o atleta que tem o perfil para se encaixar e ajudar coletivamente nas nossas equipes. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que basicamente é isso.